Olá, pessoal! Eu tô aqui pra dar uma dica pra você organizar aquele cantinho do seu bebê. São muitas coisinhas que envolvem o cuidado com o seu bebê, né? Fraude, higiene pessoal, mamadeira e por aí vai. A lista é infinita. E com isso, vem o desafio como organizar tudo. Eu quero uma dica de vocês, como vocês fazem pra organizar a vida do bebê. Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários e bora organizar comigo? Primeiro, vamos começar com a bolsa do bebê. Essa eu super indico porque ela é cheia de divisórias, não fica tudo espalhado, fácil de você encontrar tudo. E tem mais, ela vira até um becinho. Olha só! Essa bolsa de bebê é incrível. Eu costumo chamá-la de tudo em um. Além de virar esse becinho que vocês já viram, dá uma espiadinha aqui do lado, o que você pode fazer? Colocar o lenço umedecido já nesse compartimento que faz parte dela. Aperta esse botão, já tira o lenço umedecido e já usa no seu bebê. Prático, né? Do outro lado aqui, você vai colocar o quê? A fralda. Então a gente tem aqui a fralda, tem também, se você passa, uma pomada pro seu bebê, que o pediatra passou, até mesmo você costuma utilizar, você pode colocar junto. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte interna da bolsa. Tem essa redinha que você pode organizar da forma que você desejar. Na parte interna, ela é bem grande. Aqui eu tô fazendo uma bolsa básica pra você passar ali um dia com o seu bebê, ou até mesmo o fim de semana. Mas vai viajar, ela dá conta do recado. Aqui na parte da frente, ó, eu gosto sempre de colocar o meu celular pra tirar altas fotos do meu filho. E gosto também de colocar os documentos, ou até mesmo a caderneta de vacinação. E não para por aí, não. Então, nessa parte de trás, além de você poder colocar, olha, alguma roupinha extra, eu gosto sempre de colocar os paninhos de boca, né? Ou babador. O bebê, quando ele tá novinho, ele usa muito paninho de boca, muito babador. E aí você vai ter todos os itens aqui, sempre à mão, de forma organizada. Uma bolsa que eu diria que é multifunção, além de linda, básica, funcional e combina com tudo. Gostaram? Olha que graça esse porta-vejetos em tecido, que você vai colocar ou perto do berço, ou até mesmo pra quem tem um móvel ou trocador no quarto do bebê. E o interessante é que você tem tudo ali à mão. Então o bebê fez o número 1, fez o número 2, você já pega aqui, olha, a fraldinha, pro seu filho ou pra sua filha. Na parte da frente, você pode escolher o que você vai colocar. Aqui eu coloquei lenço medecido, que pra mim não pode faltar. Tem também cotonete, você pode colocar algodão, inclusive, e até mesmo a pomada de assaduras. Super prático, fofo, uma graça, com cores bem delicadinhas, neutras. E você pode pendurar dessa forma aqui, olha, na parede, pertinho do berço, ou até mesmo perto do trocador. Fica a dica. E uma coisa que não pode faltar são os saquinhos organizadores. Eu tenho aqui um kit com 3, que é uma graça, com esse lacinho na cor branca. Tem também essa rendinha, eu já posso imaginar você montando os kits pra maternidade do seu bebê. Além, é claro, de organizar as gavetas. Eu tenho até aqui uma roupinha, ó. Você pode organizar só meias, só as roupinhas de dormir, só os sapatinhos, por exemplo. Eu gostei tanto dessa dica, que eu vou comprar pra mim. Não só pra organizar ali lingerie, mas também roupinhas de dormir e os meus biquinis. Na hora de organizar o armário do seu bebê, a minha dica é esse organizador. Ele é super maleável, dobrável. Você pode aqui, olha, colocar dentro da sua gaveta e ter 11 nichos e escolher o que é que vai colocar. Eu separei aqui, por exemplo, um body, um shortinho. E aí você pode colocar aqui os paninhos. Como ele é transparente, fica tudo ali à mão, não fica bagunçado. E quando você abrir a gaveta, você vai saber exatamente onde estão as coisas. Continuando o nosso tema de organização, eu tenho aqui caixa organizadora. E ela é ótima, porque ela é espaçosa. Você pode aqui, olha, segurar nas alças laterais, levar pra qualquer lugar, colocar em qualquer cantinho ali do quarto do bebê. E aqui eu tenho alguns itens, ó, como cotonetes, paninhos, lenço umedecido. Essa parte da tampa é ótima, porque é de fibra de bambu. Então aqui dá pra você fazer, sabe o quê? Colocar, olha, uns objetos, até mesmo do seu filho, da sua filha, e dar uma decorada no ambiente do quarto. E na hora daquele passeio com o seu bebê, não pode faltar a bolsa térmica. E essa daqui, além de ser super funcional, na cor cinza que combina com tudo, ela é bem espaçosa. Vou mostrar aqui, ó, tudo que eu tenho do lado, que você pode utilizar na sua bolsa. O interessante é que essa bolsa, ela tanto deixa o alimento, mantém, né, o alimento gelado, ou mantém também o alimento quente. E na parte da frente, ó, a escovinha de dente da criança, se você quiser, ou até mesmo, no caso do bebê, os talheres... ... ... ... ... ... Colocou aqui na frente. Você tem duas opções de alça, tem a alça mais comprida, que tá aqui dentro, ou essa alça daqui, ó, mais justinha, que você leva com você pra onde você for. E aí, curtiu as ideias? Todos os produtos e organizadores que eu mostrei aqui, você encontra na Americanas. Ah, e nas lojas, no site e no app, tá rolando especial bebê Americanas com ofertas e descontos imperdíveis. Não deixe de aproveitar e, olha, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com as mamães e os papais, que eu tenho certeza que eles vão adorar. Beijo grande e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto